Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2022 para o primeiro semestre da ACAF. Eu vou fazer agora a questão 32. A questão diz assim, em uma lâmina de faces paralelas de espessura 2 centímetros, um raio de luz monocromático incide em uma das faces por um ângulo de 60 graus com a normal e se refrata com um ângulo de 30 graus com a normal. Determine o desvio lateral sofrido pelo raio luminoso que atravessa a lâmina. Aqui nessa questão, a gente tem que lembrar do seguinte. Quando a gente tem uma lâmina imersa no mesmo meio, porém o índice de refração da lâmina é diferente da refração do meio, o raio de luz sofre um determinado desvio. Esse desvio acontece da seguinte maneira. Quando a gente tem um raio de luz que incide na superfície e ele não sofre esse desvio, esse aqui seria o caminho que ele perseguiria, ele percorreria esse caminho aqui. Porém, no primeiro dióptero, ele sofre um desvio. No caso aqui, ele se aproximou da reta normal e aqui ele tocou novamente a outra face dessa lâmina, fazendo com que ele retornasse ao meio original com um feixe de luz paralelo à reta onde ele não sofreria o desvio. Quando a gente tem essa situação, a relação de desvio é dada por espessura da lâmina, seno de I menos R divididos pelo cosseno do raio. Porque se você for pensar, olha só, o nosso problema falou o seguinte, que quando ele incindiu no meio 1 para o meio 2, ele incindiu com um ângulo de 60 graus e refratou com um ângulo de 30 graus. Então, pela nossa figura, esse ângulo aqui seria o meu ângulo de 30 graus, certo? Faz o Z, o Z aqui. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. E o ângulo de incidência aqui é aquele ângulo lá de cima de 60 graus. Só que esse aqui vai ser o ângulo de desvio. Se esse aqui é 30 e esse aqui é 60 para chegar a 90, vai ser o quê? I menos R. Por isso que é seno de I menos R, cosseno de 60, porque é o outro ângulo que eu vou usar, o outro lado. Então, a gente vai usar cosseno de R. E aí, uma crítica que eu tenho que fazer nessa questão, que provavelmente poderia ocasionar na anulação da questão, é que ele colocou que o cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 meios. Isso aqui está errado. É raiz de 3 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e não raiz de 2 terços. Então, ela poderia ter sido anulada devido a essas duas informações erradas. Então, a resolução fica assim. Desvio é igual a 2, que é a espessura da lâmina que ele deu aqui, que multiplica seno. Ele está incindindo com um ângulo de 60 graus e está refratando com um ângulo de 30, divididos pelo cosseno de 30 graus. Então, meu desvio vai ser 2 vezes seno de 30, divididos pelo cosseno de 30, porque 60 menos 30 vai dar 30. Então, meu desvio vai ser 2 vezes seno de 30. Seno de 30, a gente sabe que é 1 meio. 1 meio. E cosseno de 30, corrigindo o defeito aqui, que o erro aqui da digitação é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar assim, 2 que multiplica. Uma fração divididos por outra fração é, repete a primeira fração, troca o sinal que era divididos, passa a ser multiplicação, e inverte a segunda, que é 2 sobre raiz de 3. Simplifica-se esses dois, eu sei que o desvio é 2 sobre raiz de 3. Como a gente não pode ter uma raiz na parte de baixo da fração, a gente vai racionalizar, multiplicando embaixo e em cima, por raiz de 3. Então, isso aqui vai ser 2 raiz de 3 sobre 3. 2 raiz de 3 sobre 3 está na letra B, a resposta, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo. Obrigado.